O Brasil tem três novos patrimônios culturais e materiais, o Maracatu Nação, o Maracatu Baque Solto e o Cavalo Marinho, que ganharam por unanimidade o título do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. As expressões culturais são típicas de Recife, capital pernambucana, e envolvem dança, música, poesia e dramatização. Os cortejos costumam sair pelas ruas da cidade durante os períodos do Carnaval, Páscoa e Natal. O título foi concedido durante a reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio. De Brasília, Ana Gabriela Salles.